Música Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas Está começando a edição desta quarta-feira do programa Anamira Eu já quero convidar você a participar Chama todo mundo porque nós estamos no ar Muito bom dia Valdir Bom dia Luiz É isso aí, quero mandar um bom dia especial para o velho do buchão Que já está ligado, ele não perde o momento Ele chega 30 minutos antes, já liga a TV E já está nos assistindo nesse momento Mas dá um abraço também para o Carina da Vaza Acompanha a gente, o pessoal de Manacapuru Apesar do sufoco que estão passando Estão sem energia, Iranduba Todos os pessoal dessa região Mas tem um momentinho lá que dá para ligar o telefone Coloca no Face Na internet e assiste o Anamira É isso aí Luiz Então minha gente, participa com a gente Liga aí o seu relógio Se liga no horário, se liga em tudo que está acontecendo E vamos embora que o programa Anamira já está no ar É meu amigo e minha amiga E já vamos de notícia porque tem muita informação hoje aqui Olha só, um homem foi executado a tiros na frente da própria esposa Na zona norte de Manaus A vítima foi atingida por pelo menos 15 disparos Meu amigo É, a pessoa que atirou nele tinha muito ódio Um dos tiros atingiu de raspão a companheira que estava com ele Sabe quem foi lá? O caçador de almas Valdir Adriano Aqui na Mira As munições que o perito criminal carrega nas mãos são de pistolas calibres .40 e .380 Elas foram usadas por dois criminosos encapuzados para matar Regivan Pereira de Aquino De 39 anos Um lugar escuro e sem qualquer tipo de pavimentação Essa é a rua 29 da comunidade Buritis, no Nova Cidade, zona norte de Manaus O endereço foi o palco para execução da vítima nesta terça-feira O local é de difícil acesso, mas isso não intimidou os criminosos que chegaram aqui pela rua que é de Barro E esperaram a vítima chegar com a companheira em uma motocicleta Assim que eles chegaram, o rapaz foi executado na frente da esposa Pelo menos 15 tiros atingiram o homem A maioria na cabeça A polícia militar abordou dois rapazes que estavam aqui próximos Pelas vestes, talvez sejam eles A gente ainda vai ouvir, vai ouvir a esposa dele para ver o que ela diz A esposa da vítima também foi baleada de raspão na perna Ela desconhece a motivação do crime O caso vai ser investigado pela polícia civil Muito obrigado, Valdir Adriano Eu quero agradecer aqui a audiência O pessoal que está mandando mensagens para mim pelo Facebook Sabe por quê? Porque no momento que aconteceu o seu homicídio Entraram em contato lá os moradores do Buriti Entraram em contato comigo pelo Facebook Eu respondi ali, disse que iríamos mandar uma equipe O Valdir foi lá, conferiu tudo de um certinho Então olha só, eu faço convite para você Se você quiser mandar sua mensagem Aconteceu alguma coisa? Você percebeu que a equipe da TV em Tempo A equipe do Namira não chegou lá? Entre em contato comigo pelo Facebook Luiz Rodrigues, você pode pesquisar lá Que eu vou responder assim que puder O Valdir também tem o Facebook dele Valdir Rocha Entre em contato com a gente Que a gente sempre que puder Vai mandando alguma equipe para lá Para conferir realmente o que aconteceu Olha só gente 15 disparos de arma de fogo A gente não pode aqui dizer Que há suspeita de tráfico de drogas Acerto de contas Mas não foi de graça Não foi de graça Infelizmente a companheira dele estava com ele E também pegou um tiro de raspão na perna Graças a Deus não morreu Mas você tem que ver o que seu marido está fazendo Você tem que ver o que seu namorado Seu marido, seu companheiro estava fazendo Porque para pegar 15 tiros E a suspeita é de que os camaradas Já estavam aguardando ele lá A gente sabe que o Nova Cidade Sofre aí com falta de iluminação Falta de pavimentação Ou seja, não dá para circular muita gente E não era movimentado ali o local E tudo isso gente Influencia na criminalidade O fácil acesso para as pessoas estarem roubando Curtando A falta de iluminação A falta de policiamento E pavimentação Ocasiona tudo isso É um pacote de sofrimento Que a população lá do Buriti Está sofrendo, Valdir Está sofrendo Mas o que é admirável O que é admirável aqui é o seguinte É que 15 tiros Uma pessoa não pega sem fazer nada Exatamente, Luiz Nós não podemos ser levianos De acusar o rapaz De que ele tem algum envolvimento Com o tráfico de drogas Porque na maioria dessas execuções Se trata-se de envolvimento Com o tráfico de drogas Mas aqui nós precisamos Que a polícia apure E nos dê a certeza disso Para que a gente possa apontar Porque o que acontece Se eu for avaliar a situação Eu também corro o risco de levar tiro Só o fato de eu estar falando aqui De bandidos Eu corro o risco Eu não sei se é o caso do rapaz Não sei se ele fez alguma denúncia Eu não sei se ele tem envolvimento Mas precisamos Para não falarmos besteira aqui Precisamos que a polícia levante isso aí E nos traga A verdadeiro motivo A verdadeira causa Para esse homicídio aí Porque os caras estão com o dedo nervoso Segundo o Tony Os caras têm um dedo nervosinho Então é isso aí Mas assim Infelizmente também Infelizmente Quem mora em área de risco Quem mora em área de risco Corre Corre esse perigo Porque geralmente A maioria dos bandidos Estão infiltrados E pessoas de bem Que moram Moram mais distantes Área mais periférica Que tem muitos trabalhadores Tem muitos trabalhadores Então acontece As pessoas estarem revoltadas com isso E acabarem denunciando Então a gente sempre pede Para fazer denúncia Contra vagabundo Tem que ser Tem que ter um determinado sigilo Tem que ter uma segurança Como o Luiz falou Nós temos nosso Face Mande para mim Mande no meu privado Lá no meu Face Você com certeza Meu amigo Vai ser Vai sua A sua Vou manter o seu anonimato É isso aí Vou manter o seu anonimato E não vou lhe divulgar De forma alguma O que a gente precisa sim É nos unirmos O programa Você e a polícia Para combater a bandidagem Então vamos aguardar Que a polícia investigue isso aí Ok? Então A polícia prendeu 14 pessoas Suspeitas de cometer crimes Em Manaus E em Iranduba Ok? Quem vai trazer essa matéria Para a gente diretor? Coloca na tela Para a gente Você vai já saber Josué Wilson Moura Era procurado Pela polícia Do Rio Grande do Norte Onde é acusado De matar a própria esposa Ele estava morando Em um ramal No município de Iranduba José foi um dos 11 presos De uma operação De cumprimento De mandados de prisão Feitos pela polícia civil No município da região metropolitana Todos que estão sendo apresentados hoje Por cumprimento de mandados de prisão Preventivo Por crimes graves Como roubo Tráfico de drogas Furto E homicídio A polícia civil também apresentou Esses três suspeitos Eles teriam participado De um assalto A uma residência de luxo No Taromã No último domingo De onde levaram mais de 150 mil reais Em joias Além de dinheiro Todo o assalto Foi registrado pelas câmeras De vigilância da casa Graças às imagens A polícia Conseguiu prender O principal suspeito Francimar Nascimento De 61 anos O Francimar Ele tem uma carreira Pode-se dizer Quase 40 anos Em uma carreira de crimes Contra o patrimônio Ele possui Dez anotações criminais Desde 1980 Mas atualmente Ele tem cinco processos ativos Inclusive Uma condenação Por roubo Já chegou a roubar Valores em espécie De um milhão E meio de reais A partir da prisão De Francimar A polícia chegou A dois receptadores O colombiano Weidme Hernandes Ficava com os relógios E o Ourives Humberto Mendes Com as joias de ouro Foi quase todo O material recuperado Faltando apenas Um relógio E um cordão De alto valor Lógico Mas tivemos êxito Em recuperar Quase todo O material cortado Um dos objetos Recuperados É essa pulseira Avaliada em mais De 60 mil reais Tá aí Você que reconhece Os seus objetos Que foi vítima Desses vagabundos As lojas Pessoa física Também Pode ter sido vítima Tá aí a imagem deles Procure a polícia Procure Eu também quero agradecer Aqui A equipe Dos delegados Dos investigadores Parabéns Pelo trabalho Parabenizar também A justiça Em determinar A prisão dele Foi através De mandatos De prisão É isso É dessa forma Que nós gostamos Ok Iranduba Iranduba Cidade vizinha Parabenizar A cidade de Iranduba A polícia De Iranduba Um abraço Um abraço Um abraço pra vocês Muito obrigado É dessa forma Que a gente gosta De falar da polícia Ok É dessa forma E apresentar Os vagabundos É isso que nós queremos Esse camarada Meu amigo De 80 Eles eram especialistas Olha só O profissional Traz a imagem dos três Aí pra mim diretora Os profissionais Olha só Eu vou mostrar pra vocês Cadê? Traz aqui a imagem dos três lá Dos três Do primeiro Dos três lá Vamos lá Calma aí Pessoal aqui Tá no clima já Olha aí Esse camarada Desde 1980 Era profissional do crime Esse daqui Era o colombiano Que ajudava ali No transporte E também nos roubos Das joias E esse outro aqui Era o Ourives É aquele camarada Que faz ali Faz e desfaz Um ouro Quebra trabalhador Entendeu? Tudo trabalhador Os camaradas Eram especializados Curso Mestrado Doutorado Do crime Meu amigo Agora Vão pra prisão Parabéns pra polícia Investigador Demetrios E também o delegado Guilherme Torres Belíssimo trabalho Que tá sendo feito Pela delegacia Especializada Em roubos E furtos É isso que nós queremos ver Como o Valdir já falou aqui Queremos ver bandido Atrás das grades Ou bandido Fantasiado De quebra-mola É isso que a gente Quer ver minha gente E neste momento A polícia civil Está apresentando Cassiano Pinheiro da Silva E Queison Henrique Ferreira Eles foram presos Por mandado De prisão preventiva Por autoria De cerca de 15 roubos A ônibus Na cidade de Manaus A May Chapiama A May Chapiama Mãe de Multidões Aquela mulher que você Adora ver aqui na Mira Vai falar comigo Por telefone Alô May Chapiama Bom dia minha amiga Bom dia Luiz Bom dia Valdir Bom dia a todos Que estão acompanhando O programa na Mira Eu estou aqui No terceiro distrito Integrado de Polícia Aqui no bairro do Petrópolis Dona Sul de Manaus Onde foi apresentado Ainda pouco O Cassiano Pinheiro da Silva De 30 anos De 15 São suspeitos De assaltar Pelo menos 17 ônibus De transporte São aqueles micro ônibus Amarelinhos Agora Eles agiam ali Na área do Petrópolis E em Japiim Segundo a polícia Eles Entravam no coletivo Ali o nosso Uma igreja do Canaã E anunciavam Um assalto Ali nas proximidades Do supermercado Também ali Do Japiim Na zona sul de Manaus E chegavam A ser violentos E o detalhe Aqui durante a apresentação Eles estavam rindo Chacotando E debochando Da imprensa Chegaram até a dizer Que cobrariam 50 reais Por cada reportagem E ficariam famosos Porque depois Que fossem todos Eles voltariam A cometer novamente Todos esses atos Criminosos A placa Que era utilizada Por essa bússola Também foi apresentada Aqui na delegacia E agora Eles vão rir Lá no centro De detenção Provisória masculino Onde eles vão Ter encaminhados Da sigla da delegacia Para o presídio Da capital Muito obrigado Tudo ali sorrindo Vai sorrir Para a câmera Para a câmera Sabe por quê Porque agora Quando tu sair Da cadeia Não vai ter emprego Não meu parceiro Sabe por quê Porque você é muito Enchiridinho Como diz o caboclo Tá enchiridinho Tá saídinho Debochado Tá rindo Quero ver rir Lá dentro da cadeia Quero ver rir Atrás das grades Sério Não A gente vai cobrar 50 reais Para falar com a imprensa Meu amigo Tu tenha sorte Porque tu tá aí Dentro da cadeia Agora Porque tu tá indo Direto Para o penitenciário Para a penitenciária Sabe por quê? Porque se tu fica na rua Se a população Faz a audiência De custódia Que ela tanto quer Tu estaria hoje Lá embaixo Visitando teu paizinho Lá no inferno Camarada Safado Ia se encontrar Com o Tranca Rua Que o Tony Toda vez Tenta colocar Aqui no aval Camaradas Debochados Rindo da cara Da população Fizeram aí O que fizeram Roubaram Levaram dinheiro Levaram celular Levaram carteira Bão de safado Isso não se faz Luiz Agora hoje 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 era pra me ter trocado Com a Becha Que ama Eu que era pra ter ido aí Era eu A meia era pra estar aqui Eu queria ver esse vagabundo Sorrindo no próximo ano É um vagabundo Seu merda Eu acho que tu já está Eu acho que tu já está Consciente Que tu vai passar Pela audiência de Soltódia Só pode Pra estar com esse sorriso Só pode estar pensando isso Mas já vamos pedir aqui Pro juiz e pra juíza Que for Analisar esse vagabundo aí Não solte Não solte Olha isso Olha o sorriso Esse vagabundo Já revoltando Safado Quem é Quem é o delegado Onde é o delegado Do terceiro DIP Ô doutor Vamos fazer um carinho Nesse marginal Vamos tratar ele Como ele merece Doutor Deve ter aí Alguma coisa Deve ter alguma coisa Pra fazer um carinho Pra ele Amaral Estou te ouvindo Pode falar Amaral Do Manoa Pode falar Amaral Pois é Desde a década De 80 Né E desde aquele tipo Ele tá praticamente Solto Né Fez tantos assaltos Aí Né E ele vai pra polícia A polícia solta Vão soltando ele E quer dizer Ninguém Tá nada Desse homem Toda vez que ele é Preso Ele é solto Quanto Já não pegarem Dinheiro Dos outros Aí Já pegaram Muito dinheiro Né Quer dizer Que ele Rolta Aí vai lá A polícia Prende Aí a justiça Vai e solta Né Aí pega o dinheiro Dele E bota ele Pra rua De novo Pra assaltar mais Exatamente Amaral Obrigado Indignação Sobre isso aí Eu também Estou indignado Amaral Muito indignado Infelizmente Esse vagabundo aí Como você falou Já pegou muito dinheiro De trabalhadores Dentro de ônibus Já pegou muito dinheiro Foi determinada a prisão Foi preso Mas vai já sair Vai já sair Porque a nossa justiça É blanca O que que vai acontecer Lá Ah Ele cometeu um crime De menor ofensivo Cometeu um crime De menor ofensivo Ele não pode Estar junto Com Megastraficantes Lá na cadeia Porque ele vai sair De lá pior Lá Cabe 10 Mas lá tem 40 Porra Se tem 40 Por que cabe 40 Cacete Se tem lá 40 Lá dentro Por que cabe Não tem que aumentar Não tem que aumentar Não tem que aumentar Fazer outro presídio não Colocar tudo Do outro clã E junto Pacções com pacções Quero pedir uma música De carnaval Agora que eu quero dançar Tem aí Meu amigo É notícia boa Essa é notícia boa Olha só Que bacana Um casal Não Não é esse Eu quero lá do café Eu quero lá do café Do vagabundo Não é esse do café Eu quero do vagabundo apanhando Então olha só Que notícia boa Em um assalto A um café da manhã Localizado no Parque das Laranjeiras O bandido se deu Muito mal Muito mal Coloca aqui Daí Olha aqui o vagabundo Olha aqui ele Presta atenção pra ele Volta Vai voltar Calma que ele vai voltar Ele vai voltar Porque ele tá passeando Ele está passeando Olha a quantidade de gente aqui Ele não tem nenhum receio Se as pessoas estão armadas Não tem Vê pessoal Aqui ele puxa a arma Rendeu dois Rendeu quatro pessoas Um na mesa Continua Depois eu quero ver Esse gordinho Arrochando um cacete nele Vai ele Continua É bom que não apresente nada Se puder aqui Manchar as imagens Aqui do cidadão de bem Melhor Mas não tá aparecendo Bacana 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 Foca só no bandido Só no bandido Preste atenção Ele tá fazendo limpa Tudo que interessa a ele Ele tá levando Tem criança Pra ele Tanto faz Tem criança Como senhor de idade Não interessa Vagabundo de primeira linha Esse Mas calma Calma Aqui Sai um anjo Como não dá pra identificar Ele Bacana Aqui sai um anjo Não dá pra identificar Bacana Olha o que o anjo faz Derrubou ele Meu parceiro O anjo derrubou ele Não dá pra comemorar É isso que a gente gosta É isso que eu quero Vagabundo deitado No chão Isso é bacana, Luiz Vem cá, vem cá, Luiz Vem cá Olha aqui Cadê, cadê Olha só a revolta Agora é revoltante Volta de novo aí Volta rapidinho Volta de novo aí Isso aqui é revoltante Por quê? Volta aí rapidinho Volta no momento que o policial Sai daqui de trás Não, não Nem fala que é policial Não, não dá pra gente Comemorar aqui Pra gente comemorar aqui Volta aí Tá aí, tá aí Parou, parou, parou Parou Volta lá Acelera um pouquinho Acelera um pouquinho Não, esquece de policial Para aí, Luiz Joga, joga um pouquinho Acelera um pouquinho Esse momento aqui Da porrada Que eu quero ver Pode soltar, libera Libera, diretor Libera, libera, diretor Esse momento Esse momento aqui Olha Tu vê que todas as pessoas aqui São pessoas de bem Foram assaltadas por ele São pessoas de bem Mas isso é revoltante Isso é revoltante Eu saio de casa Eu tenho Eu tenho o direito Eu tenho o direito A sair uma vez ao mês Tomar café fora É o que o meu recurso permite Então eu chego num local desse Acho que eu estou No domingo Qual foi o dia? Dia 15 Sexta-feira Então, sexta-feira Se não me engano Me corrija Foi, 16 foi sábado Então, uma semana antes Eu estava aqui Nesse local Mas eu queria estar Era sexta-feira Eu queria estar Sexta-feira Eu queria Se ver esse marginal Eu não sei qual seria O resultado final Seria ser pior Pra ele Ou pior pra mim Mas eu queria estar aqui Tá vendo? Todos esses aqui São pessoas de bem São pessoas trabalhadoras Mas num momento É isso que eu gosto Sentir na pele É isso que eu gosto De falar Num momento As pessoas O sangue ferve Porque isso é revoltante Porque isso é revoltante As pessoas Esses aqui todos Já tinham sido humilhados Aqui nas suas mesas Entenderam? Então só quem passa Quem sabe a dor Se sente na pele É quem sabe a revolta Então aí Eu não quero saber Se ele foi espancado Se ele foi alvejado Pra mim não interessa O que interessa É que ele está no chão Esse é o resultado final Luiz É isso que eu gosto De mostrar aqui E desculpa o pessoal Eu ia de casa Pelo exagero Mas é porque eu fico Olha só minha gente É isso realmente O que aconteceu Porque deixa eu te falar uma coisa A pessoa não pode trabalhar Que quando volta do trabalho De ônibus é assaltado A pessoa não pode andar na rua A pé Porque vem um motoqueiro Leva o teu celular Leva o teu dinheiro A pessoa não pode sair Pra jantar na lanchonete Como nós mostramos ontem Porque aí de repente Pode ser assaltado E a pessoa não pode Nem mais tomar café Porque ia sendo assaltada Se não chegasse aí O nosso amigo Aqui ó Que vai aparecer no canto da sua tela Deixa a tela cheia Deixa a tela cheia Olha só meu amigo Volta pra mim Eu não quero essa parte não A parte da comemoração não A parte da comemoração não Que isso aí é a comemoração do povo Joga na tela Eu não quero aparecer não Minha diretora Olha só aí Vem aí O nosso anjo da guarda Tafarel Acertou Acertou Tafarel Olha só minha gente Veja o momento Em que este camarada É baleado Perceba que a população aí Só quer uma ajuda Só quer uma ajuda Colocou no chão A população sabe o que faz Manda pra audiência de custódia Essa é a audiência de custódia Que a população faz Quando o camarada Tá fazendo besteira Quando o camarada faz besteira Olha só Você que tá em casa aí Que já foi vítima de assalto Em algum estabelecimento particular Ou público Liga pra gente Que eu quero saber Sua opinião Se você tivesse a oportunidade De encontrar o camarada Que assaltou você No chão O que que você faria? Vamos lá Vamos colocar aqui O que que você faria? Ligaria pra polícia E colocava o Gema Levaria pela ambulância Pro 28 de agosto Ou você faria O que os outros Resolveram fazer aí? Eu estou aqui fazendo Apologia ao crime Eu estou perguntando Pra população O que que você faria Se você fosse vítima Desse camarada aqui Se você estivesse aí Comendo pão com o Tucumã Com aquele Nescau gelado Minha gente O que que você faria? Porque infelizmente É o que passa pela cabeça Da população Se a polícia Não está fazendo justiça Se a polícia Não está no local Mas eu tenho a oportunidade De fazer justiça Eu vou fazer É isso que acontece Porque se esse camarada Não quisesse apanhar Ele não teria feito isso Ele não teria assaltado Pai e mãe de família Alô? É isso minha gente É isso que acontece É isso que acontece Pai de família Estava com a mãe Com a mulher Aqui com a esposa Quem sabe que era a sogra E um amigo Olha o que acontece O camarada vai lá Arrasta Não dá nem trela Para a criança A criança ali Entendeu? Não respeita mais ninguém 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 E se essa arma E se essa arma dispara De repente E acerta alguma pessoa Inocente O que você acha disso Amarildo? Da compensa Diretamente da compensa Alô Amarildo Bom dia meu amigo O que você acha disso? Bom dia Eu quero dizer Parabéns mesmo Eu tenho que mostrar A cara desses vagabundos Mesmo Principalmente De menor Que dizem De menor nada Tem que mostrar A cara desses vagabundos Porque Essa lei Que defende eles aí Só protege eles Mas eles fazem O mal pra gente E aí Quem é que vai Proteger a gente? Tem que mostrar A cara desses vagabundos Eles tem mais É que apanhar mesmo Um bandido safado Que eu já fui assaltado Duas vezes Parabéns É isso que você tem que fazer Não Parabéns Para esse programa Eu tenho que mostrar Obrigado Amarildo Pela sua audiência Meu amigo Um abraço Para o povo da compensa A compensa A gente sabe Que sobe Com o tráfico de drogas Sobe com a violência Um abraço Para o Francisco Também Que está nos assistindo Para todo mundo Essa revolta O Amarildo disse aí Que foi assaltado Duas vezes E que nós deveríamos mostrar Que a cara Até também Do menor de idade Sabe por quê? Porque o menor de idade Expõe a cara dele No momento que ele vai assaltar Porque que não pode aparecer Aqui na TV do Namira Que história é essa Que não pode aparecer aqui? Tem que rever essas leis O problema é que As nossas leis São muitas E são boas Acaba beneficiando o criminoso É isso que acontece Os caras vêm de cara limpa Sabe que tem câmera de segurança Mas não está mais nem aí Vê o pai de família Vê a mãe Família reunida lá Olha o que ele faz Rouba A mulher trabalhando Já suspeitando ali do crime Quem sabe não foi ela Que alertou O camarada que chega depois É isso que a gente tem que ver Então Gente Todo cuidado é pouco Então nós precisamos Tomar mais cuidado sim Infelizmente nós sabemos Que Manaus está violenta Mas isso é por conta Das facções criminosas Que estão se instalando Aqui na nossa capital Então Tome cuidado Jean Alô Jean Muito bom dia meu amigo Opa bom dia meu querido Tudo bom? Tudo certo Deixa eu pedir um negócio pra você Zero volume da sua TV E fala comigo só pelo telefone Beleza? E agora melhorou? Melhorou bastante meu amigo Diga lá a sua denúncia A sua revolta meu amigo Cara Muita falta de Muita falta de respeito Com a gente Trabalhador Já pensou A gente tomando café Aconteceu um negócio desse Eu há dois meses atrás Num ônibus Fui roubado Roubado todos os meus documentos Roubado Minhas coisas de serviço Entendeu? Celular E fora o surgimento O cara ainda veio Com o cabo da faca Na minha cabeça Tá vendo como é que é? É difícil Jean Infelizmente a gente está pedindo O apoio aqui da Secretaria de Segurança Pra que possa mudar Possa mudar A gente está vendo que o efetivo Tá trabalhando Estão nas ruas As especializadas estão fazendo apreensão Estão prendendo aí os camaradas É por isso que as operações A operação Catraca E todas as demais operações Estão acontecendo justamente Pra inibir a ação desses camaradas O que a polícia está fazendo? Está trabalhando com prevenção Que é pra que isso não possa acontecer Mas infelizmente Os traficantes estão loucos E os viciados estão pior ainda Estão em desespero Estão arrumando dinheiro De tudo que é forma Porque não está vindo a droga Porque está sendo apreendida Meu amigo 10h47 Minha gente 10h47 Minha gente Esses presídios Vão encher esse ano Meu parceiro Vai acabar A nomada Desses traficantes todos Essa violência Vai acabar Eu tenho certeza disso Porque a nossa polícia Está trabalhando Minha gente E olha só Gente do Alvorada Alô Alvorada Muito bom dia Com quem eu falo? O Lúcio Oi seu Raimundo Deixa eu fazer um pedido Pro senhor O senhor vai baixar O volume da sua TV total E fale comigo Só pelo telefone Eu gostei da atitude Desse policial Aí meu irmão Ele foi Nota 10 E se eu tivesse aí Eu tinha participado Porque ele nunca Ia mais Ele ia tirar Os olhos dele Com o dedo Eita Deus É meu irmão Justiça Teve a feita Obrigado Bom dia Está certo aí Seu Raimundo Diretamente do Alvorada Um grande abraço Pro pessoal do Alvorada Minha gente Você está vendo aí É a revolta Da população Seu Raimundo Disse que tiraria Olha só Abre aqui pra mim Que eu quero falar aqui Com o meu amigo Valdir Seu Raimundo Disse que tiraria Os olhos do camarada Com o dedo Com o dedo Com o dedo Rapaz Pega uma faca Lá tem muitas facas De cortar pão É mais fácil Só meter o dedo Nessa porcaria não Pega uma facinha Daquelas de cortar pão Aqui Na dois Na dois Na dois Pega uma facinha Uma facinha Aquela de cortar pão Tira Não posso falar isso não O diretor está falando Que eu não posso fazer apologia Então tá Então usa a faca Já que tu vai usar o dedo Usa a faca Valdir Tem um destaque lá de Parintins Chama pra gente aí Que todo mundo quer saber Mas antes de eu chamar lá Parintins Eu quero dar um abraço Fabio Luiz Fica Ontem conversando com o Paulinho Ele me falou Que duas garotinhas São gêmeas É a Sara E a Sofia Um beijo pra vocês Que estão nos assistindo Um cheiro dos nossos companheiros aqui De Parintins E da Polícia Civil Prendeu ontem A tarde Marcelo Azevedo Pinheiro De 26 anos Suspeito de envolvimento Com dois homicídios Que aconteceram lá no ano passado Quem trouxe pra gente Tadeu Vai na tela Bom dia Bom dia Bom dia você em casa Bom dia parintinense Já estamos aqui Na terceira delegacia interativa de polícia Acompanhando o movimento policial da ilha Das últimas 24 horas A Polícia Civil Prendeu Marcelo Azevedo Pinheiro Ele tem 26 anos Ele é suspeito De dois homicídios Aqui em Parintins Os crimes aconteceram Num bar da rodovia Odoval do Novo No dia 12 de março De 2018 Por volta das 4 horas Da madrugada Marcelo e um homem Que está foragido Chegaram ao local em uma motocicleta De cor preta E o homem efetuou um disparo Com uma espingarda calibre 12 Contra José Cláudio Lira Bruno De 17 anos Que havia um dia antes Retornado de Manaus Para Parintins O disparo também atingiu E matou Ducléia Xavier de Souza 29 anos E feriu ainda Elinilda Tavari dos Santos 39 anos E José Al Santarém de Souza 31 anos Depois do crime Marcelo e o comparsa Fugiram para Manaus Marcelo chegou a ser preso Na capital Mas foi liberado Porque não havia Mandado de prisão Contra sua pessoa Ontem A polícia tomou conhecimento Que o mesmo estava Em Parintins E cumpriu o mandado De prisão Assinado pelo juiz Anderson Luiz Franco de Oliveira Da terceira vara Da comarca de Parintins Ele será ouvido E encaminhado logo mais Para a unidade prisional De Parintins Era esse o nosso Destaque policial Aqui na ilha Tupinabarana Volto com vocês Aí no estúdio Tadeu de Souza Muito obrigado Tadeu Pelo belo trabalho Aí volto a comentar Mais um de menor Envolvido Não sei Se tem envolvimento Contrato Não sei Mas estavam lá Caídos Um de menor E adultos também Então volto Quero nesse momento Agora Não só criticar Mas volto A chamar a atenção De você aí De casa Para os pais Para as crianças Para os adolescentes Que não Meu amigo Que não Meu amigo Não se envolva Com isso Não entre Não entre nessa Meu amigo É barca furada Droga É barca furada Meu parceiro Vai fazer um cursinho Vai estudar Vai ler um livro Olha Nós temos aqui em Manaus Do menor aprendiz Você pode procurar Uma oportunidade Vai lá no Cine Faz seu cadastro Não estou dizendo que é fácil Mas tenta meu parceiro Tenta fazer alguma coisa Não vá cair nessa aí Se você não cair Se não for morto Se não estiver Atrás das grades Eu vou te mostrar Aqui no caixão Mas infelizmente Vou ver até os pais Chorando E eu não quero isso Eu não quero ver Sua família sofrendo Mais um caso De criança Mais um caso De adolescente Entendeu É lamentável Isso Não gosta Porque nós temos filhos Nós não queremos Nossos filhos envolvidos Fica a dica Meu parceiro Você está me assistindo Fica a dica Ok Pense Não gosta de você Mas pense Dos seus pais Pense na sua família É Luiz É isso meu Oswaldia Olha só gente Você que tem 13 14 15 16 17 17 anos Muda de vida Enquanto é tempo Porque senão Tem uma música Que a gente vai tocar Cadê Ricardinho Aquela música Que a gente toca toda vez Senão vai ser essa A trilha sonora Da sua vida Meu parceiro Vai ser essa Não tem outra saída Essa vai ser a trilha sonora Que vai tocar Na sua vida Você que mora em área de risco Você que mora na periferia Você que mora em lugares em que a droga O acesso é tão fácil Muda de vida Não tem essa desculpa Ah não Porque eu morava lá Porque meus amigos eram esses Não gente Não tem desculpa Você tem a oportunidade De mudar de vida Todo mundo tem a oportunidade De fazer a sua escolha 17 anos O camarada O camarada foi morto O camarada foi morto precocemente Toda vez Isso acontece O camarada tinha uma vida Pela frente É a idade que você começa A fazer os vestibulares Aí É a idade que você começa A sonhar com a sua faculdade É a idade que você começa A querer honrar Aquilo que seu pai E a sua mãe fizeram Em toda a sua vida E o camarada Como diz o caboclo Foi pro saco 10h53 minha gente O menor de 13 anos Foi apreendido Por roubar uma moto Na avenida Itaúba Lá na zona leste da cidade Quem foi conferir isso aí Foi a mãe de multidões Meixa Piama Na tela do Namira Pois era por volta De 3 horas da tarde Quando policiais Da 30ª Cicô Estavam fazendo Um patrulhamento de rotina Na avenida Itaúba Quando eles foram parados Por uma vítima Que disse que tinha sido Assaltada E que tinha tido A sua moto levada Mas Durante As informações O dono da motocicleta Disse que o veículo Tinha GPS E que o GPS Estava constando Lá na rua Talismã No bairro Tancredo Neves Também na zona leste da capital Os policiais Imediatamente Não pensaram Duas vezes E foram até O endereço informado E chegando lá Na rua Talismã Eles encontraram Um menor de idade De 13 anos Ele estava cuidando Da motocicleta Que havia sido travada Por conta do alarme O menor foi apreendido E levado A delegacia especializada Em atos infracionais Lá nos franceses Zona centro-oeste De Manaus Ele disse Que estava guardando Essa moto Para outras pessoas Que ele não informou O nome Mas segundo informações Da polícia Os PMs acreditam Que esse menor De 13 anos de idade Tenha participado Do assalto Eu volto com você Ao estúdio Eu vou guardar Vou guardar É um tapa Na tua cara Fala da mãe Onde já De 13 anos Cadê a mãe Gente Cadê a mãe Cadê o pai Desse menino Cadê a família Desse menino 13 anos de idade Minha gente 13 anos de idade O camarada Estava roubando Uma moto Estava guardando Para quem Tu não tem Nem tamanho Rapaz Para estar cometendo Esse tipo de delito E aí Vai para a DEI Vai chegar Na DEI E vão dizer Para ele Pagar lá Pelo crime Que ele fez Oferecendo Atividades Para ele fazer Instituições Públicas Aí vai me dizer Que o camarada Que tem 13 anos De idade Que estava roubando Essa moto Que estava dizendo Que estava guardando Não é? Que ele vai mudar De vida Que ele vai mudar De... Vai mudar A carreira dele Não! Isso vai voltar A praticar O mesmo tipo Do crime Que ele estava Cometendo Na avenida Itaúba Olha só O tamanho Do menino Olha Olha só Se chove Que nem choveu Na última quinta-feira Esse menino vai embora Ele voa Não tem peso Não tem tamanho E comete um crime Como esse Não tem nem jeito Para se vestir O bichinho ainda Rapaz Pelo amor de Deus Minha gente Isso não dá Para acontecer mais Valdir Isso não dá Para acontecer mais Exatamente Mas eu quero Lembrei de uma situação Agora O seguinte É... Acontece Muitas das vezes De uma criança Dessa aí Saber vários artigos Acontece De os pais Recriminarem eles Educarem eles E eles não querem Aí acontece Também De um garoto Desse aí Você reprimido Em casa O que ele faz? Procura o conselho tutelar O conselho tutelar Na maioria das vezes Eu não quero aqui Recriminar o trabalho Do conselho tutelar não Mas na maioria das vezes O conselho tutelar Em vez de ajudar Na educação Corrigindo a criança Não corrige Dá o apoio total Para a criança Eu conheço casos assim Então o conselho tutelar Colabore também Ouvindo os pais Para reeducar a criança Da formação da criança Claro que cada caso É um caso Acontece dos pais Acontece Acontece dos pais Serem o exemplo do filho Para o filho E o filho segue Não estou falando Que é o caso Porque eu não conheço Os pais da criança Eu não conheço Eu não quero estar Te acusando não Não quero estar acusando Mas é bom refletir Todas essas possibilidades Que acontecem Que tem um tal Dos direitos humanos Que também Não é diferente Mas nesse caso aí O conselho tutelar O conselho tutelar Na maioria das vezes Seria bom agora interferir Saber o currículo De já veio Para onde já tem Se já teve passagem Pelo conselho Se já teve algum tipo De denúncia Por maus tratos Então é uma coisa Puxa a outra Porque o crime Que esse Crime que essa criança Cometeu Conforme o Luiz falou Meu amigo É grave Ele está furtando Uma moto Um roubo Perdão Foi roubo Ou foi furto Tinha alguém Na moto Não Então foi roubo Foi roubo Então é um Cara É uma moto Treze anos Com treze anos Não conseguia nem olhar Porque era uma bicicleta Eu com quinze anos Papai me deu uma Mas treze anos Saber de uma moto Tudo bem Que as coisas evoluíram Não Mas com treze anos Meu amigo Eu estava estudando Então vamos procurar Procurar saber Temos alguém no telefone Marcos da Cidade Nova Estou lhe ouvindo Meu amigo Pô não Marcos Bom dia Oi bom dia Bom dia Bom dia meu amigo Rapaz esse vagabundo Do café da manhã Ele deu muita sorte Ele olha Tu estava lá? Ele deu muita sorte Porque quando eu cheguei Isso Do café da manhã Tu estava lá não? Eu tenho uma picape Eu tenho umas cordas O que eu ia fazer Eu ia amarrar E sair puxando ele No meio da rua Não fiz isso Porque a população Não deixou O pessoal do café O que tu acha Comenta aí Meu amigo Eu não posso falar Porque tudo que eu falo Aqui é apologia Eu posso te ouvir Eu posso concordar contigo Eu posso concordar contigo Agora eu vou falar Só um pouquinho Vou tirar o ponto aqui Para o diretor Não me atrapalhar Tá? Meu amigo Eu faria pior Eu faria pior Não nego não Tá? Agora eu vou colocar O ponto para o diretor Falar aqui Me esculhambar Tomás Parabéns Obrigado É pela ligação Você também Que está nos ouvindo Temos música? Para quem é? Ah Para o tortudo lá? Vocês gostaram Vocês gostaram Né? Cara Como o Luiz falou Agora já colocou Continua Quero ver o anjo lá O anjo que Deus mandou Para nós Vai Esse aí Não cacete Isso não é anjo Isso não é o trancador O anjo lá Que salvou Cadê? Continua Passa Eu quero ir lá na frente É esse anjo aqui Que eu quero agradecer É esse aqui Os aplausos Esse treino A gente treina lá Mas tem que tirar O qual eu treino também Isso é bom Isso é de bom Tá? Bacana Des nervoso Então, Luiz Chegamos ao fim Dez Não, onze Já dez Não tem que chamar aqui, Valdir Tem que chamar Peraí, segura aí Tem mais ainda Olha só A equipe do décimo Do trigeiro Sai, Espírito do Gago Esse Espírito do Gago A equipe do décimo terceiro Distrito Integrado de Polícia Prendeu em flagrante Jefferson Souza das Chagas Pelo crime de porte ilegal De arma de fogo Conumeração Suprimida, meu amigo Sabe quem foi lá? O garotinho de ouro Vitor Galveia na mira Galveia, Galveia As equipes de investigação Do décimo terceiro Distrito Integrado de Polícia Efetuaram a prisão Na tarde desta terça-feira Do indivíduo Identificado como Jefferson Souza das Chagas Mais conhecido Pela alcunha de Jefinho Ele foi preso Pelo crime de posse ilegal De arma de fogo Conumeração suprimida Ou seja Ele raspou a numeração Da arma Com certeza Essa arma Deve ser roubada O Jefferson Ele só foi preso Porque a sua companheira Que vivia com ele A sua esposa Ela fez uma denúncia Dizendo que ele E maltratava ela Que ela sofria Constantes violências Domésticas E nessas brigas Ele acabava Ameaçando ela Com essa arma de fogo Foi então Que os policiais Reuniram essas informações E foram até o local Onde o Jefferson morava Eles montaram a campana E esperaram o momento exato Para fazer a abordagem O Jefferson foi abordado E acabou sendo preso No momento da prisão Ele não estava portando A arma de fogo Ao ser questionado Pelos policiais Ele falou que essa arma de fogo Estava na casa de um amigo Foi então Que os policiais Do 13º Distrito Integrado De Polícia Pegaram o Jefferson E foram até a casa Desse amigo Onde foi encontrada Essa arma de fogo E olha O Jefferson Ele já está sendo também Investigado por outros crimes Ele é suspeito De cometer vários roubos Aqui na cidade de Manaus E ele também Ele é suspeito De associação criminosa Com o tráfico de drogas Ou seja Coisa boa Esse rapaz não é E agora Ele vai para trás Das grades Volto com vocês No estúdio Obrigado Victor Gouveia Trazendo essa notícia Do Jefferson É um camarada Meio Tranquilo Ele não era Foi denunciado Pela namorada Porque ele batia Na namorada E ainda entregou O amigo dele Dizendo que a arma Não era dele Mas do amigo dele Só que ele tem Investigação Sobre tráfico de drogas Sobre roubo Sobre outros crimes Meu amigo De uma coisa Eu tenho certeza Solto Livre Você não vai ficar Vai para trás Das grades Estava na mira E agora Vai ficar Presinho da Silva Exatamente Pessoal do meu Facebook Não consegui mandar O alô para todos Mas aproveitava E mandar pelo menos Para uma Maria Nunes Um beijo E agora Vamos chamar ela Deixa eu me despedir aqui O Valdir Todas as vezes Eu interrompo ele É o seguinte Fique tranquilo Amarça 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 Fique tranquilo Não faça nada de errado E antes pela sombra Porque você pode ser O próximo a Na sombra Entra na mira Na mira Amarça Amarça Que aniversário ontem É amarça É isso Cadê amarça O que aconteceu Com a Amarça Agora sim Esse é meu óculos Gente Esse é meu óculos O pessoal está brincante Hoje Esse povo está brincante Bom dia Amarça Bom dia Luiz Bom dia Valdir Tudo bem aí meninos Tudo jóia minha querida Olá Valdir Olá Luiz Muito obrigada Pelo programa de hoje Muito obrigada Por jogar a bola Aqui para mim Que a gente vai seguir Vejo vocês amanhã Tchau pessoal Tchau Tchau